Capítulo 40 Como chegou um navio francês comerciando os índios, algodão e pau-brasil? De bom grado teria ido ao navio, o que porém não estava determinado por Deus. Cerca de oito dias antes do início da expedição guerreira, chegou um navio francês em um porto, que dista oito milhas de Ubatuba, a qual os portugueses chamam Rio de Janeiro e os índios Niterói. Aí costumam os franceses fazer carregamento de pau-brasil. Vieram num bote também até a nossa aldeia e compraram dos índios pimenta, macacos e papagaios. Um deles desceu em terra, chamava-se Jacó, conhecia a língua dos selvagens e negociou com eles. Pedi-lhe que me tomasse consigo no navio, mas meus amos disseram que não. Não queriam entregar-me assim, mas obter por mim mercadorias. Nisto, lhes pedi que me levassem ao navio. Meus amigos lhes dariam bastante mercadorias. Ao que responderam, não, não são os teus verdadeiros amigos, pois já teriam os franceses, os que aqui estão no bote, dado a ti uma camisa, porque foste nu, mas eles não se ocupam contigo. Assim era. Repliquei, no entanto, que eles me vestiram no grande navio quando para lá fosse. Também isto não acreditaram. O navio não partiria tão cedo. Precisavam ir à guerra primeiro e levar-me-iam a ele quando voltasse. Entretanto, os franceses queriam partir novamente, depois que o seu bote houvesse ancorado por uma noite na aldeia. Quando vi isto, pensei. Ó, tu, Deus bondoso, se este navio também voltar à pátria e não me levar, perecerei, sem dúvida, entre os índios, pois não se conta em absoluto com esta gente. Com tal pensamento, abandonei a choça e dirigi-me para o mar. Perceberam-no e correram-me ao encalço, para apanhar-me. Corria-lhes à frente, repeli o primeiro que me alcançou e fugi, embora toda a aldeia estivesse atrás de mim. Nadei para perto do bote. Quando, porém, quis entrar nele, os franceses rechaçaram-me. Pensavam que, se me levassem contra a vontade dos selvagens, podiam revoltar-se e tornar-se seus inimigos. Então, desalentado, nadei de novo para a terra e refleti. Vejo agora que é da vontade divina que me permaneça por mais tempo, ainda em desolação. Se, entretanto, não tivesse tentado fugir, ficaria pensando depois que tinha sido por mim a própria culpa. Quando voltei à terra, regurgizaram-se os índios e gritaram. Ei, Luke, volta! Fingi-me zangado e disse. Pensais que vós quis assim fugir? Fui ao bote para dizer a gente da minha terra que deviam preparar-se e juntar para vós muitas mercadorias, até que voltasseis da guerra e me levasseis a eles. Isto os agradou e ficaram novamente satisfeitos. Capítulo 41 Como os selvagens partiram para a guerra, levando-me consigo. E o que aconteceu nesta expedição? Quatro dias depois, reuniram, perto da aldeia de Ubatuba, algumas canoas nas quais queriam partir para a guerra. Também o chefe, Cunhambembe, aí veio com suas embarcações. Disse então, meu amo, que queria levar-me consigo. Pedi, porém, que me deixasse em casa, e certamente ele o teria feito, se Cunhambembe não lhe houvesse ordenado levar-me. Agia assim, de modo a parecer que partia contra a vontade, pois que teriam pensado, se tivesse ido de boa mente, que fugiria deles à chegada na terra dos seus inimigos. E deste modo, haviam de vigiar-me, um tanto menos. Era também meu intento escapar para o navio francês, se me deixassem em casa. Mas levaram-me consigo. Eram 38 canoas, guarnecidas cada uma com mais ou menos 18 homens. Alguns deles tinham feito profetizar sobre a guerra. Através dos seus ídolos, sonhos e outras bobagens em que se atinham, de modo que marchavam confiantes para a empresa. Tinham intenção de dirigir-se para a região da Bertioga, onde me haviam aprisionado. Esconder-se em redor do mato, nas vizinhanças da povoação, e levar prisioneiros dos inimigos que aí lhes caíssem as mãos. Por volta de 14 de agosto de 1554, iniciamos essa expedição guerreira. Vem neste mês, como já se narrou, do mar para as correntes de água doce, para ir desovar uma espécie de peixes. Em português, chamam-nos tainhas. Em espanhol, liças. E na língua dos nativos, piratis. Os índios chamam Piracema, a este templo de desova. Nesta época, partem eles todos para a guerra, tanto os tupinambás como seus inimigos, e durante a marcha, apanham e comem os peixes. Retardam-se na ida, na volta, porém, viajam mais depressa que podem. Esperava sempre que os amigos dos portugueses também estivessem pelo caminho, pois eles, de certo, queriam assaltar a terra dos tupinambás. Como me tinham contado no navio, havia pouco tempo os portugueses de lá. Durante a viagem, me perguntavam muitas vezes, os índios, se eu achava que eles aprisionariam alguém. Para não irritá-los, dizia-lhes que sim, e acrescentava que os inimigos topariam conosco. Uma noite, acampamos num lugar que também se chama Ubatuba. Aí apanhamos muito peixe, piratis ou tainas, que são tão grandes como um lúcio, bem desenvolvido. Soprava um vento forte, tagarelavam comigo, e tinham muito o que perguntar. Disse eu, então, este vento sopra sobre muitos mortos. Como, porém, um outro grupo da sua gente, que também se achava a caminho em canoas, pelo rio Paraíba, tinha entrado na terra, pensavam eles que já tivessem esses, talvez atacada a região do inimigo, e deles poderiam, alguns, ter sido mortos. Como depois tive ciência, assim tinha acontecido. Quando estávamos ainda um dia de viagem distante da povoação que queriam atacar, acamparam numa capoeira, em frente de uma ilha, que é chamada pelos portugueses São Sebastião, e pelos selvagens Maimpipe. À tarde, andou o chefe Cunhambembe pelo acampamento, no bosque, exortando-os, e disse que não deviam estar agora muito longe da terra do inimigo, cada qual devia lembrar-se bem do sonho que tivesse à noite, e cuidasse de sonhar algo feliz. Depois que ele acabou de falar, dançaram com seus ídolos até a noite. Foram então dormir. Quando se deitava, disse o meu amo que eu sonhasse também alguma coisa de bom. Respondi, porém, não creio em sonhos, eles são falsos. Acrescentou então, mesmo assim, entende-te com o teu Deus, para que apanhemos os inimigos. Ao romper do dia, reuniram-se os chefes em torno de uma igaçaba com os peixes cozidos, que comiam narrando uns aos outros os sonhos, até onde Slyse aprazia. Alguns dançavam com os ídolos, desejavam no mesmo dia chegar bem perto da terra do seu inimigo, até um lugar chamado Boiçukanga, onde queriam ficar de espreita até a tarde. A nossa partida do acampamento, onde pernoitamos, em frente à ilha de Maimbipe, perguntaram-me os índios mais uma vez o que eu pensava que aconteceria. Disse a Esma, em Boiçukanga, os inimigos virão ao nosso encontro, sede apenas corajosos. Minha intenção era fugir-lhes quando chegássemos à Boiçukanga, pois o sítio em que me haviam aprisionado distava dela apenas seis milhas. Enquanto seguimos ao longo da costa, vimos de fato canoas que vinham de trás de uma ilha ao nosso encontro. Exclamaram então os índios, Lá vêm os nossos inimigos, os Tupiniquins. Quiseram esconder-se com as canoas atrás de uma rocha, para deixar que os outros se aproximassem descuidosamente. Eles nos perceberam, porém, e viraram em fuga para sua morada. Remamos a toda força durante bem quatro horas atrás deles, até que, por fim, os alcançamos. Eram cinco canoas cheias, todas de Bertioga. Conhecia-os todos. Numa das cinco canoas se encontravam seis mamelucos que tinham sido batizados entre eles dois irmãos, Diogo e Domingos de Braga. Estes dois se defenderam muito corajosamente, um deles com um arcabuz, o outro com um arco, e se mantiveram em suas canoas duas horas inteiras contra umas trintas embarcações dos nossos. Quando suas flechas se esgotaram, porém, subjugaram-nos, estupidambás, e os aprisionaram. Alguns, logo depois, foram mortos a golpe e a tiro. Ambos os irmãos não foram feridos, mas dois dos mamelucos tiveram ferimentos muito graves, assim como alguns dos tupiniquins, e, entre eles, uma mulher.